Domingo é Dia Internacional da Língua Materna. Celebra-se desde 1999 com o objetivo de proteger todas as línguas faladas pelo mundo. É um dia muito importante, porque nos últimos séculos algumas línguas têm desaparecido ou estão ameaçadas. A língua materna é a nossa raiz, aprendemos na infância e é com ela que crescemos. O Radar XS explica-vos. Atualmente há cerca de 7 mil idiomas espalhados por todo o mundo. Mas no próximo século, em 2100, prevê-se que mais de metade tenha desaparecido. Por exemplo, no século passado, cerca de 400 idiomas desapareceram, ou seja, um a cada três meses. Porquê que isto acontece? As línguas e dialetos sobrevivem por causa dos seus falantes. Se deixam de existir pessoas que falam a língua, esta desaparece. Mas uma língua não é só vocabulário diferente ou um conjunto de verbos e nomes. É também uma forma de preservar a história e a identidade de um povo. A diversidade das línguas mostra a diversidade da humanidade. Portugal é um dos países onde há línguas que estão ameaçadas. É o caso de Mindrico, língua falada em Minde desde o século VII, do Barrancanho, que se fala em Barrancos desde o século XV, o Ladino, o idioma judeu-espanhol que se fala em Belmonte, ou por exemplo, o Caló, o idioma do povo cigano, português e ibérico, que provém do idioma Romani. Estes são apenas algumas das línguas não oficiais, o que significa que não têm apoios financeiros para se publicar, por exemplo, dicionários, ou ser lecionada em escolas. Mas são idiomas que continuam a existir. Portugal é um dos países onde há línguas não oficiais, que têm poucos falantes e estão em risco de desaparecer. É o que acontece com o Mindrico, a língua falada em Minde, uma freguesia em Santarém. Alice e Inês fazem parte do grupo de teatro Boca de Cena e contam-nos porquê que o Mindrico é tão especial. Mãe é Videira. Filho é Ladina. Irmãos são os Ramos Figueiros. Olá, eu sou a Alice, tenho 10 anos. Eu sou de Minde e aqui fala-se Mindrico. Sábado, véspera do Manel das Festas. Domingo, Manel das Festas. E o Mindrico tem outros verbos e outros nomes diferentes de português. O Mindrico é uma língua que é falada em Minde, pelos habitantes de Minde, e que basicamente surgiu já há muitos anos, porque os Mindricos eram tradicionalmente feirantes e no comércio a vender as feiras, dava algum jeito, criaram uma espécie de código para que ninguém ouvisse o que é que eles estavam a dizer e pudessem combinar preços, etc. E então criaram aí o Mindrico que se fala até hoje. A classe do Charuto é o Ateliê de Desenho. A classe do Alexandrino é o Estúdio de Fotografia. Eu fui aprendendo Mindrico a ler o dicionário e a ler textos com a mãe. Onde eu ouço mais Mindrico? É muito com a minha família, porque efetivamente há muitas expressões que os meus avós usam e que nem se apercebem que ainda estão a falar Mindrico, é essencialmente aí. Ou então, lá está, é muito entre as pessoas mais velhas. Por exemplo, à saída das missas é comum encontrarmos alguém a dizer alguma palavra em Mindrico ou em algumas lojinhas do comércio mais local também ainda se houve alguma coisa. Na minha escola não costumava-me falar Mindrico. Eu gostava de ter uma disciplina em Mindrico. Porque eu acho que Mindrico é uma língua divertida e engraçada, que tem palavras que as pessoas portuguesas acho que não me conhecem muitas. Eu tenho a última edição que saiu do dicionário de Mindrico, que é bem grossinho com os dicionários a sério, portanto nós temos mesmo muitas palavras em Mindrico. Planeta significa dia, eu estou bem, significa jordar cópios, eu estou mal significa jordar didis, primavera significa passos de mirandar a borboleta e inverno significa passos de arrepiar. Temos Mind, que é ninhô, temos por exemplo Lisboa, que é o casal grande, por ser a capital do país. Temos Alcanena, que é a cabaça sem miolo. O neto, que significa o dinheiro e por exemplo, num contexto de compras usamos às vezes ah, não jordes isso que o neto é didi, quer dizer para não comprarmos qualquer coisa porque o preço é caro. Nós temos o jornal de Mind, onde às vezes aparecem algumas partes, alguns pequenos textos também em Mindrico, para a população ir vendo, ir recordando. E além disso, quase todas as lojas e os espaços públicos de Mind têm uma placa em Mindrico que é para as pessoas sentirem que está presente na população Mindrica ainda. O grupo de teatro, o grupo de cena, já fez algumas coisas em Mindrico, nomeadamente curtas-metragens e outras gravações e podem pesquisar a cabiçalva, que foi uma curta-metragem muito engraçada que fizeram. O que é que vai ser? Aleca Rachana, Frederico Marroaz e Escamba de Cabiçalvas, que peguei ao meu emanado para o primeiro cavaleiro. Estás-te para aí a dizer, mulher? Não percebo nada do que estes palecos dizem. Sardinhas, quer sardinhas? Agora vamos fazer uma peça em Mindrico, como se fôssemos duas pessoas que se encontraram na rua. Alelice, tudo cópio? Planeta cópio, Inês. Sim, aqui é a Xaral, jorda cópio e aí a Xaral. Aqui é a Xaral, também jorda cópio. Como é que jorda a classe Tuki? E os trafegos na classe Tuki? Jorda em Zambarino? Zambarino para diante. Só os engengos com o uso de Tariar é que jorda em um ABCD diz. Não penetro cousa. Sem bodilha. Bom, sou classe D. Carlos de Jordarás do João das Espanhas, Alice. Fui António Forno de Mirantar. Há treme terras, Inês. Até outro planeta. Adeus, radar XS. Ou como se diz em Mindrico? A treme terras, radar XS. Junto à fronteira com Espanha, entre Estimadura e Andaluzia, fica o concelho de Barrancos. E aqui fala-se Barrancanho, língua que nasceu no século XV e que mistura o português e o castelhano com o sotaque andaluz. Neste momento há projetos para um dicionário, uma gramática e até um arquivo digital desta língua. Mas o melhor de tudo são os falantes. O radar XS foi conhecer a Maria Inês e a mãe da Lila. Venham connosco. O meu nome é Maria Inês. Estou no sexto ano. Tenho 11 anos e moro em Barranco. Aqui se fala Barrancanho. O Barrancanho é uma mistura do português e do espanhol, mas tem palavras próprias. Que é a língua que o habitante de Barranco fala. E agora já estudaste pelo teste que vai ter agora? Já, já. Bom, espero que esteja tudo. O Barrancanho se vai aprendendo à medida que nós vamos aprendendo a falar. Porque em casa, na minha casa toda a gente fala Barrancanho. Então eu ia ouvindo e pronto, ia aprendendo e agora falo. Eu não tenho um ensino em casa, mas quando eu tenho alguma pergunta sobre o Barrancanho, eu pergunto à minha mãe. Aqui em Barranco fala-se muito Barrancanho na escola, as crianças, e na porta das lojas, mercearia, essas coisas assim, os velhinhos. Há uma mercearia aqui ao pé da minha casa e eu costumo ir lá e ir lá, obviamente, sempre o Barrancanho. Bom dia. Bom dia. Ah, tudo bem? Tudo bem, então? Eu queria um saco de pão. Um pãozinho? Sim, só chegou. Pequeno. E aí, que tal de fim de semana, bem? Bem, foi uma passear ao pão, porque foi este ano não. Eu falo com meus amigos em Barrancanho no intervalo só, porque na aula tenho de falar português correto. Eu não tenho dificuldade em responder em português quando falo com o avão, mas eu prefiro falar em Barrancanho. Velha fala o caldo. Olha, quanto está o pão? Comprou 85, sim. Eu gosto de rapi xuxi, pantomineiro e salamanqueza. O que significa? Rapi xuxi significa garra, vontade. Pantomineiro quer dizer vaidoso. E salamanqueza é óbvio. O município fez em 2018 uma coleção de pacotes de açúcar, onde fizemos 10 pacotes com expressões em Barrancanho. Por exemplo, estou engoripitado, que quer dizer estou em cima de. Está tudo em polvoró, que quer dizer que está tudo em polvorosa, está tudo em revolício. Estou catrapeado, ou seja, estou confuso, não estou muito claro. Tenho cosquilha, tenho cosquilha, tenho cócigas. Ou seja, tenho cosquilha, te vou fazer cosquilha. Há uma grande expressão aqui em Barrancanho que é para ser barrancã, é que te se rapi xuxi. E quer dizer que para ser barrancã, é que te agarra, é que te vontade. Você vai ter que comer, come-te o iogurte e tudo. Está bem? Ok. Tiveram toda uma aula? Sim. Não faltou ninguém? Quando nós saímos de Barranco, nós vamos falando entre nós e ninguém nos entende. As pessoas olham para nós e não nos entendem. Porque o Barrancanho é uma língua que é engraçada e é difícil de aprender, mas também é uma língua muito bonita. Então eu acho que as pessoas também podiam aprender, não é? Eu acho que é importante o Barrancanho não desaparecer, porque é primeiro que é a nossa língua, não é? E é uma coisa que já vem de muito antiga, que já vai de geração em geração, por isso é importante não desaparecer. Regressamos na próxima segunda-feira. Se quiserem entrar em contato connosco, escrevam-nos para radarxs.rtp.pt ou através do nosso Instagram, radarxs.rtp. Bom fim de semana.